É isso aí galera, eu sou o Márcio Santos e a partir de agora você vai conhecer um pouquinho do que é o trabalho de Márcio Santos e companhia nos bailão pela região norte e noroeste de Paraná, oeste de São Paulo, enfim, só um pedacinho para vocês e hoje em Lupionópolis, Paraná. Roda aí! Márcio Santos Eu levo uma vida diferente Desses playboyzinhos da cidade Não uso chapéu pra me exibir Esse é meu jeito de vestir Porque sou campeiro de verdade Eu moro na roça, eu sou piã Não sou só vitrine de rodeio Foi bravo, nós pega na mão Mas entende das plantações Por nós não tem tempo feio Sou bruto e não é só no nome Mas já viu até o look só Mas não corre de assombração Se uma morena me dá bola Vai ter que gostar de viola Pra ganhar meu coração Se uma morena me dá bola Vai ter que gostar de viola Pra ganhar meu coração Sou aquele que agradece a Deus Por ter acordar meu coração Por ter acordado mais um dia Com saúde e disposição No longo do alazão Trabalho com alegria Nós é sertanejo, nós é assim Errado é quem tem preconceito Dinheiro no bolso, nós tem Mulher bonita também Respeite, esse é o nosso jeito Sou bruto e não é só no nome Mas já viu até o look só Nós não corre de assombração Se uma morena me dá bola Vai ter que gostar de viola Pra ganhar meu coração Se uma morena me dá bola Vai ter que gostar de viola Pra ganhar meu coração Pois é bruto e não é só no nome Mas já viu até o look só Nós não corre de assombração Se uma morena me dá bola Vai ter que gostar de viola Pra ganhar meu coração Se uma morena me dá bola Vai ter que gostar de viola Pra ganhar meu coração Vai ter que gostar de viola . Eu e te amo Legenda Adriana Zanotto